E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, tô indo na universidade terminar de resolver os BOzinhos e eu vou dar uma dica pra vocês que vão vir morar no frio, que pretendem morar especialmente na Rússia. Bom, começou a esfriar, a gente tá no outono agora, e os casacos, as roupas de frio, é uma novela à parte, eu vou explicar por quê. Você usa o casaco, você não usa o casaco uma vez só, né? Você usa algumas vezes. E nessas algumas vezes que você usa, você também usa o quê? Desodorante. O desodorante, ele vai fazendo uma crosta, muitas vezes, no casaco, que fica aquele casaco velho, encardido, com, sabe, fedor de aborto de ratazana. Então, uma dica que eu dou, né, muito interessante, é depois de você tomar banho, higienizar tudo bonitinho aqui, colocar seu desodorantezinho, é recomendável você colocar uma camisa por baixo. Por quê? A camisa vai te ajudar a manter a temperatura mais, né? Se estiver na rua, se estiver batendo o vento friozinho, você tá com uma proteção pra frio a mais embaixo. Como na Rússia, todos os ambientes, eles são aquecidos, né? O aquecimento é muito bom, funciona muito bem. O que é que você vai fazer? Chegou no ônibus, chegou na sala, chegou em um ambiente fechado, tira o casaco, fica só com a camisa por baixo. Olha que coisa legal. E a camisa vai fazer uma barreira entre a zona do agrião e o seu casaco. Ou seja, o que tiver de colar desodorante, se for desodorante bastão, rolom, ou se você ficar muito na rua e suar bastante e tal, enfim, vai pegar na camisa e você vai manter seu casaco sem aquela crosta embaixo na área do sovaco, ou com cheiro desagradável no casaco. Se for ficar um cheiro desagradável em algum lugar, vai ficar na camisa. Então, é recomendável. Bom, agora eu estou indo na universidade resolver o que precisa do visto. Fazer o meu curativo, né? Vai se casar com o que eu ia, não. Fazer o meu visto. Ah, mas vai ser com esse que eu vou. E terminar os B.O.s que eu tenho que terminar, porque é coisa, viu, gente? Eu vou dizer para vocês. É uma novela. Quando você se dá conta, você está fazendo tanta coisa, você está resolvendo tanta coisa... Pera, que eu fiz alguma bobagem aqui. Ah, já ia quebrar aqui o tripé. Quando você se dá conta, você está cercado de documento, documento disso, daquilo outro, de tal e etc. E pipipi, pó, pó, pó. É complicado, viu, gente? É complicado. É complicado. E também cansativo para falar a real para vocês. Para bater a real para vocês. É bem cansativo. Eu já estou, assim, no... Sabe? Da paciência. Bom, na rua eu explico para vocês melhor o que aconteceu. E aí, galera? Estou segurando aqui o casaco, por causa do vento. Isso é uma coisa muito de Vladivostok, né? Vento Vostok. Venta fortíssimo. E hoje é um dia que eu estou vendo que está, assim, virado no raio da celebrina. Está... O vento está barbarizando mesmo na rua. Bom, explicar para vocês o BO. O que foi que aconteceu? Não o BO. Eu cheguei, né? Quando eu estava no Brasil, fiz meus exames, resolvi as coisas que tinham que resolver. Comprei a passagem como vocês viram, né? com a ajuda de vocês. E, graças a Deus, deu tudo certinho, tudo bonitinho. Só que eu comprei uma passagem muito em cima. Eu comprei a passagem... O tempo era curto, né? Não teve como... Eu vim... Antes... Porque, por exemplo, quando eu olhava as passagens antes... Tipo... Vamos supor, eu tinha que chegar dia 10. Porque eu esqueci data agora. Eu tenho que chegar dia 10. Eu olhava a passagem dia 1º, estava assim... 14, 13 mil reais, 12 mil reais. Então, não tinha como. De jeito nenhum. Aí, eu comprei uma passagem que eu cheguei de manhã no dia que ia começar a aula. Só que... O sistema da... 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 da Fefo, né? Online. Ele funciona da seguinte forma. Você tem o seu cadastro de aluno e tudo o seu. A sua rotina, suas aulas, onde vão ser. Tudo que você precisa saber da universidade está cadastrado nele. E aí, às vezes, acontece de dar erro, de bugar, de você esquecer a senha ou da senha não entrar e ter algum problema. Você solicita a mudança, né? Da senha e tem acesso. Eu fiz o meu bonitinho no Brasil, pipipi, pó, 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 pó. Quando eu fui entrar de novo, que eu uso senha padronizada, né? Quase tudo o meu tem a mesma senha. Não entrou. E eu tentei resgatar e eles disseram que eu poderia resgatar por e-mail. Mandei mais de seis e-mails. Eles responderam assim, mas numa... má vontade, assim, incrível, né? Nada de novo até aí. Aí, beleza. iam mandando, mandando, escrevendo, escrevendo, tentando resolver nada. Cheguei aqui pela manhã, dia dezoito, lembrei do dia dezoito, e eu não sabia onde é que eu ia morar. Então, eu tive que sair. Como vocês viram, né? Eu acredito que eu devo ter gravado em algum dos vídeos anteriores que eu estava com o furunco lá na bunda e andando de prédio para prédio para saber porque, como eu não tinha como saber, eu ia ter que andar pelo cerca de, acho que mais de 11 prédios que tem para saber qual é o prédio que eu moro, né? Aí, eu fui em um, dois, três, se eu não estou enganado, lá pelo quarto, o menino foi generoso e disse assim, ó, você mora num 10, que eu nem imaginava que eu ia estar numa alayax, que a gente brinca que chama de favela. Eu nem imaginava que ia estar na favela. Eu ia rodar a ilha inteira com a mala sem a roda para descobrir onde é que eu moro. mas ele foi bacana e eu vi que há possibilidades de saber pelo sistema, né? Onde o aluno está. Mas muitos não fazem isso. Cheguei no meu prédio, já tive esse BOzinho porque tinha que fazer o exame. Você tira o raio-x do peito e você faz um exame. Eles olham sua pele, olham a raiz do cabelo para ver se você tem algum problema e daí te dão um papel. É uma bobagem. Enfim, não vou nem comentar sobre isso. Aí eu cheguei e falei bem assim, vim registrar no meu quarto. Você só vai entrar no quarto quando der esse documento. Beleza, até aí tudo bem. Porque se é regra, tem que ser cumprida. Fui fazer o exame e a mulher falou, você só faz o exame depois que tirar o raio-x. O raio-x do outro lado da ilha. Fui tirar o raio-x. Quando eu voltei, já não estava fazendo mais exame. E a mulher, mesmo assim, eu falei, eu não consegui porque eu fui fazer o raio-x. Quando eu fiz, voltei. Ela falou, vá amanhã, cedo, pegue a fila e faça. Ou seja, estou cagando e andando. Ela queria dizer, então eu já peguei um ranço de uma das funcionárias do prédio que eu vou morar. Aí eu pensei, se eu não tivesse alugado com Nikita, eu ia fazer o que? Eu ia dormir na rua? Não ia. Aí ia ser uma briga, ia ser um caos, tudo ela ia fazer. Resumindo, ela não ajudou porque ela não quis. E como eu estou com o alugado aqui com Nikita, eu não fiz briga. Porque se eu não tivesse a dizer, problema seu. E se o aluno chega à noite e vai fazer o quê? Vai dormir na rua para fazer exame no outro dia de manhã? Beleza. Aí, conversa foi, conversa veio, fiz o exame, entreguei, peguei o local. Só que ainda assim, eu não tenho a minha conta, eu não tenho, não sei onde vão ser minhas aulas, quem são meus professores, eu não tenho acesso ao meu e-mail da universidade. Aí eu fui no setor, eu vou falar para vocês entenderem o Paranauê. Fui no setor, no Corpus D, e pedi uma permissão para entrar, porque eu não posso entrar no prédio se eu não tenho acesso a ele. Aí a mulher deu, a mulher perguntou, você fala russo? Eu falei, falo. Aí expliquei a situação para ela. Nesse dia, tinha um rapaz que ele é o diretor do litro e cabinete, do setor, não litro e cabinete, que é a conta pessoal do aluno, ele é da direção de segurança da universidade, que na universidade tem o setor de segurança. E aí ele falou, vem a segunda, segunda passada no caso, e fale comigo, no meu escritório, que eu vou resolver. Beleza, passou o final de semana, fui na segunda. Cheguei lá, eles falaram bem assim, ó, é o coordenador aqui adoeceu. Ai meu pai, o coordenador adoeceu e é isso. Aí ela falou, você fala russo? Eu falei, falo. Ela disse, então vamos ligar para o setor responsável disso e você solicita para mudar sua senha. Liguei a mulher, expliquei a mulher a situação, ela falou, você é estudante e eu vou ser aluno. Eu falei, eu sou aluno. Ela disse, então você tem que ir no Corpus 110, que é o Corpus que eu moro, e pedir lá, via um documento, solicitar um documento da entrada para você mudar sua senha. Aí, ou seja, eu passei no Corpus D, eu fui no Corpus 9, que é o da segurança, o 9 me fez ligar para a central que resolve isso, a central que resolve isso não resolveu, me jogou para o meu prédio. Aí, eu falei, ah não, vou para a minha casa. Aí, eu disse, eu já estou aqui na ilha, deixa eu ir lá. Chegando no meu prédio, fui falar com a mesma bendita mulher do documento, a mulher já me atendeu grossa, não posso te ajudar não, que quem faz isso é o Litni Cabinete. Aí, eu falei, mulher, mas foi o Litni Cabinete que me mandou aqui. Ou seja, eu fui no D9, aí fui no... telefonei, aí voltei para o D10 e resolveu. Ou seja, todo mundo que poderia resolver, não resolveu. O problema é que se tiver e-mail importante, se tiver BO, se tiver alguma coisa, quem vai pagar no final das contas? Eu. Eu sei, né, para tentar, dentro dessa bagunça toda, ser um pouco justo, se é que me cabe justiça nessa conversa ou cabe a eles alguma justiça que eu possa atribuir, é o seguinte, eu entendo que o ano letivo está começando. E como o ano letivo está começando, as aulas já começaram, está frenética a situação na universidade. Todo mundo indo pela IPK, todo mundo resolvendo as coisas, as pessoas precisando resolver pendência e tal. Então, isso daqui a umas duas semanas vai ficar mais tranquilo. Só que eu não posso esperar duas semanas quando minhas aulas já começaram. E eu estou ainda nessa. Bom, hoje eu vou no setor internacional, aí, meu ônibus, aí vou fazer, é... Vou fazer o que tenho de fazer, depois disso vou solicitar a mudança mais uma vez. Bom, falo com vocês quando chegar na ilha. mais no mais é isso. Então, eu vou ter que ir lá no setor internacional, não, vou falar aqui mesmo, vou falar baixinho. Eu vou no setor... Oi? eu vou no setor internacional, eu vou ter que solicitar uma... vou perguntar quem pode me ajudar, né? Tipo, eu vou no D, vou pedir a solicitação, aí vou tentar ligar mais uma vez, vou mandar um e-mail, estou juntando todos os documentos, e se eu não resolver hoje, aí eu vou resolver de forma mais agressiva. Vou... vou ameaçar a bota na justiça, e... porque não pode. como é que eu venho e não consigo resolver indo em todos os lugares, e olhem, que para não ter erro, para não ter problema, o que foi que eu decidi? Eu decidi fazer tudo mais cedo, tipo, eu decidi, é... ir cedo no setor internacional, eu decidi ir direto do aeroporto para lá, para não ter problema, e mesmo assim, eu não estou conseguindo resolver. Mas é meio que normal. Isso, isso não é uma novidade aqui não, sabe? Eu estou com dois clientes de assessoria estudantil, e está tendo BO também, para inscrever os dois, os dois. É... quando você... É complicado, é assim, inclusive eu vou falar muito, né? Sobre essa questão de estudar na Rússia, porque há contras que pesam bastante, e principalmente se você não fala russo. Mas, no mais, é... eu... eu volto a gravar, e digo para vocês o que foi que deu no final das contas, o que eu resolvi, e se resolvi, que eu não estou nem com muita fé do que vai resolver, não. Então, até já. Bom, o médico atrasou pela primeira vez, ele é bem pontualzinho, mas ele atrasou, já já dá meia hora de atraso, e eu não vou deixar de estender meu visto, por causa de... do curativo, não. Já está quase sarado, olha que bonito, já está bem melhor, então o que é que eu vou fazer? Eu vou lá, agora, né? Resolver os problemas com relação ao visto, que é muito mais importante nesse momento, até porque se eu falar que eu fui fazer, hoje é o dia, inclusive, de entregar o passaporte. Então, se eu disser que eu tive algum problema, porque eu fiz isso ou aquilo, fui no médico, eles não vão perceber. Encontrei Douglas ali, com a roupa no tom, quer dizer, não igual ao meu, mas é vermelho. Enfim. Gente, está uma fila. Está uma fila. Tão grande, que abrir até a porta para o fedor de sovaco não matar o povo lá dentro. Aí agora, eu tenho que ir e ver o que vou fazer. Bom, fui no médico, o médico atrasou, aí eu esperei, 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 como eu já falei para vocês, aí eu disse, ó, o dedo. Hoje é o dia que eles me devem para eu vir fazer, para eu vir pegar. Eu posso vir amanhã, mas eu já estou com tanto B.O. aqui que eu vou esperar um pouquinho, vou ver o que acontece, se alguém desiste, se acontece alguma coisa, porque... Ai, não sei. Chineses, eu acho que eles não vão desistir, não é? É verdade, chineses não desistem, não. Ainda mais, lembrei da novela, Pé de Chinesa. Venha ver, gente, o elenco de Pé de Chinesa, eu vou mostrar para vocês. mostrar para vocês o Anta. Ele vai fazer um comentário, mas eu lembrei que eu já estou gravando e é perigoso. Não é sobre os chineses, é outra coisa que eu comentar. Olha isso, gente. É esperar, não sei. Bom, e vamos ver no que é que vai dar, né? Se vai rolar. Acho um pouco difícil. 10h30 da manhã, saí de casa. Já são, eu vou mostrar para vocês, 4h39, e eu aqui na fila ainda, me lascando. Olha isso. Olha isso. Está pequena a fila, a menina toda olhando as chinesas. Mas, enfim, a fila está gigante ainda. E é isso. Quando eu falo de burocracia, vocês não acreditam? Está aí a prova. Saí de casa 10h30 da manhã e estou voltando para casa 5h30. Bom, mostra a frente da universidade. Essa é a Universidade do Estremo Oriente da Rússia. E vocês sabem que aqui é vlog de vida real, né? Eu estou tentando me policiar, porque como eu sou ansioso, na hora da raiva, às vezes, eu falo muita coisa. Na hora da raiva, eu abro o coração. E é ruim, né? No calor, da emoção, está falando muita coisa, que a gente acaba, às vezes, falando merda, né? Mas, assim, o que é que eu tenho para dizer para vocês com relação à Rússia? E é uma coisa muito séria, que vocês guardem isso no coração e na mente de vocês, né? Repito, aqui é vida real. Não vou mentir, não vou fingir, não vou... É fantasiar. Ó, o problema aqui é que as coisas apertam, roda para lá, roda para cá, mas, no final das contas, elas se resolvem. Como foi que eu fiz? Eu, quando cheguei, né? Que vocês viram, eu já peguei o táxi direto do aeroporto até a universidade. Então, eu também adiantei muita coisa. Era para o dia primeiro entregar as coisas do meu visto. Eu tinha esse prazo de pagar, de recolher os papéis, os documentos, de fazer tudo. Mas, eu já preparei. E hoje, na verdade, eu tinha me passado. Mas, o que eu vim fazer foi... Como é que se chama? Foi pegar o registro que eu já tinha feito, né? E como eu já tinha tudo em mãos, eu falei, posso já dar entrada no meu visto? Aí, o atendente falou assim, ó, você já tem tudo em mãos? Falei, tenho. Aí, ele olhou, falou, é, você pagou isso, você tem o da Gavor, né? Que é o contrato, você está com isso, você está com aquilo. Eu trouxe tudo na minha página. Ele falou, pode. Porque, como eu cheguei em cima da hora, meu prazo já está apertado. Claro que dá tempo para fazer, como eles disseram, mas segue apertado. E aí, eu dei entrada, dia 13 de novembro, pego o meu visto. É, para explicar que, às vezes, algumas pessoas assistem meu conteúdo, umas realmente não entendem a burocracia, ou é complicado, ou ficam passando na minha cara erros que eu já cometi. há um ano atrás, por maldade mesmo, porque gosta, mas independente de qualquer coisa, para vocês compreenderem como é que funciona aqui, é o seguinte, a universidade é gigantesca. Vem gente do mundo todo. Quando você aplica para uma bolsa, ou quando você vem de forma paga, eles dão uma data que a partir daquela data você pode entrar já na Rússia. Eu, como eu não estava com grana para comprar passagem na bucha, assim, acabou que eu comprei dentro do que deu. Eu cheguei no dia que as aulas começavam. O que eu aconselho para vocês que querem estudar aqui e na Rússia, em qualquer universidade, mas principalmente em Vladivostok, na FEFA. Aplicou para a bolsa, recebeu a carta convite, ou então, está vindo de forma paga, recebeu a carta convite, compre suas passagens o mais cedo possível. Por exemplo, recebeu uma carta convite dizendo que a partir do dia 10 de janeiro, é só exemplo, viu gente, 10 de janeiro, você já pode entrar na Rússia e suas aulas começam 10 de fevereiro. Compre a passagem para o dia 10 de janeiro, ou 11, ou 12, ou 13, ou 14, no máximo 15. Compre a passagem, tipo, se tiver condições financeiras, a aula começa 10 de fevereiro, já pode entrar 1º de janeiro, compre a 1º de janeiro. Por quê? Você ganha tempo, você não passa por fila, você não enfrenta muita burocracia de todo mundo vindo, como de aluno, não passa como eu passei agora, de ficar parte do dia inteiro numa fila, esperando só ter atendido, ser atendido. Então, vai estudar na Rússia, está juntando dinheiro, não economize tanto nas passagens, só se você for pobre, só se realmente você não puder. E se você for pobre, conseguir o dinheiro, entre você comprar alguma outra coisa, tipo de roupa, de tal, é melhor você investir muito mais nessa chegada e preparação da documentação do que outra. eu agora estou mais calmo porque resolvi o que tem que resolver e está tranquilo, a documentação está feita, aí quando eu falei para o menino que eu queria já aplicar para o visto, ele disse, se preocupe não que você não vai voltar para casa não. quase que eu disse para ele, oh meu querido, se você souber da minha história, eu fui contar a minha história para um carroceiro, o burro que estava na frente levando a carroça chorou no lugar dele. Mas enfim, olha gente, é linda a ilha, viu? Mas não é para mim. Beijo ilha, estou indo para casa. Vai falando sério, voltando ao assunto. E é isso, então eu vim agora, é um novo momento para mim, eu estou me organizando muito mais, estou aprendendo a me organizar depois do que eu passei, que foram por motivos também psicológicos e vários outros problemas que eu não vou explicar de novo para não estar ficando repetitivo, que eu tinha perdido o momento do registro há um ano atrás. Foi algo que eu prometi para mim mesmo que não iria se repetir. Então eu estou dando o... tentando dar o máximo que eu posso, fazendo tudo nas datas, me organizando, fazendo e refazendo, porque realmente você, se você faz as coisas certas, você não tem medo aqui, não tem problema aqui, não tem problema aqui, é difícil, é. É burocrático, mesmo você estando a tempo, mesmo você fazendo tudo o que, mesmo você seguindo os prazos, é extremamente burocrático, a Rússia é burocrática, porém, as coisas se resolvem, e apertam, e elas acontecem de maneira... Meia tensa, deixa eu só ver se o ônibus passa por onde eu estou pensando. Cerca e ploxa, não. Eu vou pegar o 77, porque o 77 para bem perto de onde eu moro. Aí fica melhor para mim. Bom, mas no mais, é isso. Faça tudo a tempo, organize as coisas direitinho, que aí você não vai se arrepender. Bom, eu faltei, agora eu estou com outro problema para resolver, que eu perdi a senha do Litine Cabinete, que é da minha conta de aluno. eu fiz, mas na hora de entrar não entrou, e isso é super normal acontecer, só que eles estão demorando muito para resolver. Então amanhã eu vou entrar numa rotina de ligar para eles, escrever, vou ficar nessa, ligando, escrevendo, vou importunar, como a passagem bíblica da viúva com o juiz, vai ser bem isso. E aí uma hora vai acontecer, bater e abrir se vosar, a gente bate e as portas se abrem, se não for assim não funciona. Mas no mais, depois disso, minha cirurgia já estou bem melhor, aí próxima semana eu já volto às aulas, então terça-feira eu já começo minhas aulas, aí vou levar para o médico os documentos, vou mostrar que eu fiz uma cirurgia, explicar a história todinha, mas no mais é isso gente, eu estou bem, estou tranquilo, eu estou com o coração mais descansado agora, embora o corpo está cansado, estou começando de novo a dormir tarde, já dormi ontem três da manhã, ontem ontem duas, vou cortar isso, embora eu tenha muito trabalho para fazer, e não estou conseguindo por causa das burocracias que eu estou tendo que resolver aqui, mas eu não quero perder noite não. bom gente, então vou ficar nesse vídeo por aqui, depois eu venho se eu esqueci de alguma coisa, se me faltou falar alguma coisa, se acontece algo, sei lá, mais incrível, interessante aqui, mas no mais, o que eu recomendo para vocês, vão ter vídeos sobre estudos, vão ter vídeos sobre bolsas de estudos, eu vou explicar um pouquinho, mas se vocês forem assistindo esses vídeos, e ouvindo as dicas que eu estou dando e anotando, vocês vão entender muito sobre o processo de estudar na Rússia, que não é um processo de tanto quanto complicado. O meu caso é que eu tive muito estresse, muito cansado, juntando o meu trabalho na internet, meu trabalho também, fora da internet, juntando a questão daqui da universidade, e de ser Deus, e eu por mim aqui, que estou morando fora, não estou morando com família, tem o meu pai no Brasil, tudo, mas aqui na Rússia, eu estou, abaixo de Deus, por mim, então é isso, é minha rotina, é cozinhar, é fazer o que eu tenho que fazer, é organizar as coisas, e agora eu estou num momento de organização. É um ano muito especial para mim, porque eu quero tapar muitas lacunas que ficaram, eu tenho um propósito esse ano, os objetivos a seguir a universidade, foi algo que entrou em uma forma especial, ano passado, eu estudei na Rússia, não neguei para ninguém, eu estava aqui só por causa do visto, a universidade era totalmente segundo plano. Esse ano, eu estou muito afim de mergulhar mais nos meus estudos, de entender melhor o meu curso, de me dedicar a outros idiomas, lembrando que eu não estou prometendo nada, viu gente, que vem umas pessoas mais desavisadas, sem noção, e vem me cobrar, eu estou gravando vídeo para o YouTube, eu falo o nome da minha vida e mostro até onde eu quiser mostrar, e eu não estou prometendo nada a ninguém, até porque, ninguém é tutor da minha vida, mas eu quero ao máximo no que eu puder compartilhar minhas experiências aqui. Bom, o meu ônibus, ah, o 77, é o único ônibus que vai direto até minha casa, e além de ser o único ônibus que vai direto, é o único que vem direto também. Peguei aqui para pegar mais vazio, que ultimamente está difícil até de sentar. E aí, pessoal, beleza? Voltei. Por que que eu voltei? Primeiro, para fazer algo que eu já não estou fazendo há um tempo nos outros vídeos por causa da correria da viagem, que é para agradecer, agradecer você que é membro do canal, vocês que ajudam financeiramente, né? Como eu já fazia nos vídeos antes da viagem, o nome de vocês vão estar aparecendo aqui na tela. muito obrigado pelo carinho. Eu mudei de computador, então, tive que instalar o programa de novo, estou meio que refazendo as coisas, por isso, ficou meio complicado de editar e terminar. Muito obrigado, de verdade, pelo carinho de vocês. E uma coisa que eu quero compartilhar agora com vocês junto, duas, né? Uma foi que hoje eu conheci uma pessoa, lembra que eu falei para vocês que eu tive treta com um rapaz do Uzbekistão, motorista, que eu não tenho um relacionamento muito bacana com o pessoal desse país que é muçulmano, que vive e volta tem alguma treta, acontece. Hoje eu conheci um super simpático, novo, estava lá na universidade, aí ele parou, a gente começou a bater papo e eu fiquei surpreso que ele tinha tatuagem e ele é ateu e é muito difícil você encontrar alguém de um país como Cazaquistão, Uzbekistão, país de Afeganistão, país de religião muçulmana e a pessoa ser declaradamente ateia e a gente vai ter um papo muito bacana, foi surreal, assim, e é interessante como a gente conhece algumas pessoas, vai batendo papo, fazendo contatos, eu, inclusive, estava nessa nóia de quando eu conhecia pessoas, hoje em dia, quando eu conheço essas pessoas eu já não peço mais contato, eu conheço um argentino, muita gente boa, no aeroporto, eu vou chegar já no que eu quero falar, gente, é que eu dou umas voltas assim, mas eu não me perco não, e aí, esse argentino que eu tinha conhecido ele era muito bacana, mas eu não pedi o contato dele, porque eu já conheci muita gente bacana e que depois, quando eu pegar contato, a conversa não, não rendeu, não foi adiante, e, olha que escuro aqui, a câmera deixa mais escuro que o normal, mas enfim, a conversa não foi mais adiante, e esse, quando eu estava conversando eu pensei em pedir o contato dele, daí eu não pedi, e aí ele falou, posso pegar seu contato? Eu falei, pode, aí disse, olha que legal, agora eu vou fazer assim, as pessoas que eu conhecerem que forem entrar na minha vida, eu vou deixar elas entrarem, sabe, de uma forma mais leve, não que eu não possa pedir o contato, não que eu não possa conhecer, mas antigamente eu gostava de alguém, e eu estou falando geral, viu gente, amizade, colega, estou falando de tudo, e eu fazia assim, um esforço, eu ia num desespero tão grande para essa pessoa entrar na minha vida, agora eu vou deixar fluir, né, aí foi bacana, aí a gente bateu o papo, riu, conversou, ele é bem comunicativo, gente boa, e é isso, e agora é uma coisa triste, quem acompanha meu canal há mais tempo, deve lembrar que eu fiz um vídeo uma vez, contando a história de um russo, de um menino que caiu do quinto andar, quebrou a perna, teve todo um rolê, e aí depois ele magoou a perna várias vezes, a galera até achou engraçado, dizendo, meu Deus, esse menino é azarento, meu Deus, esse menino brinca com a morte, ele não morre, isso, aquilo, outro, beleza, e eu até fiz uns stories com ele no Instagram há três anos atrás, o que é que aconteceu, ele era uma pessoa muito triste, sabe gente, muito depressiva, muito tal, está me dando uma bad já falar isso, mas vamos lá, e aí, ele tinha a mãe, a mãe é de outra cidade, ele morava aqui em Vladivostok, e o relacionamento com a mãe dele era conturbado, que ele vivia brigando, mas é normal, se amavam, mas vivia brigando, toda vez que ela vinha visitar ele, eles tretavam, mas depois se fazia uma paz, porque se amavam, aí quando foi um dia, eu soube que a mãe dele faleceu, e ele não fala com o pai, ele não tinha relacionamento com o pai, e eu fiquei preocupado que ele sumiu, eu já dormi na casa dele, encontrei ele algumas vezes, era um menino muito, 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 muito doce, mas aí ele sumiu, e eu fiquei pensando assim, eu acho que ele deu cabo da própria vida, que ele já era muito depressivo, e aí a única coisa que ele tinha era a mãe, a mãe faleceu, e depois que a minha faleceu, hoje em dia eu sinto, consigo sentir de forma mais na pele, essa empatia, porque quem passou sabe, e daí, passaram-se os tempos, eu tentei escrever, entrei no VK dele, para encontrar as pessoas que ele tinha contado, escrevia, ninguém sabia dizer nada dele, e quando foi ontem, numa rede social aqui, uma pessoa postou uma foto dele, e botou bem assim, algo do tipo, fazem dois anos, e eu sinto sua falta, memorial a uma pessoa muito fofa, a gente eu não consigo, e o que foi que me pegou, sabe, e isso me pegou, porque eu estive com ele, eu estive algumas vezes com ele, a gente conversou, a gente já bebeu junto, várias vezes, eu já dormi na casa dele, ele passou pela minha vida, sabe gente, eu não estou me culpando, que eu sei que, não tem como adivinhar, ele mudou de cidade, e tal, mas como foi que ele faleceu, ele estava, atravessando a rua, eu escrevi para esse menino, e esse menino me disse, que ele estava atravessando a rua, e aí, quando ele, foi atravessar a rua, um carro pegou ele, ele caiu, e teve uma crise, e, faleceu, eu acho, isso é achismo total meu, provavelmente, ele deveria estar bêbado, não sei também, ele vivia muito uma vida, de quem, sabe quem, não tem nada para perder, se machucava muito, mas sem querer, caía, não cuidava dos machucados, e era, um ritmo, eu meio que esperava, a qualquer momento, isso acontecer, e o que é, que me deixou triste, o que me deixou triste, é que hoje, inclusive, eu falei com Deus, eu falei, meu Deus, não deixa uma pessoa, passar na minha vida, sem eu poder fazer nada, dessa forma, e tipo, ele passou por mim, estou entendendo, ele passou por mim, de alguma maneira, e eu não sei, e, é muito louco, como a vida tem dessas coisas, e meio a essa correria toda, e meio as coisas, que eu estou fazendo, essa notícia, me pegou, eu já sou uma pessoa sentimental, eu já estou numa pilha de nervos aqui, mas não tanto, mas essa notícia me pegou, porque realmente, eu sei que, uma coisa que eu não tenho, talvez seja um defeito, eu não consigo ver beleza, e encanto nas pessoas, depois que elas morrem, tipo assim, ai, fulano era tão bom, aí quando vai ver o fulano, é o salto do capiroto, o satanás com asa na terra, e para mim, se a pessoa for assim, ela morreu, ou meus sentimentos, que pena, que eu não queria estar no lugar, mas, para mim, as pessoas não mudam nada, porque morreram, mas no caso dele, ele era um menino, tão doce, gente, mas tão jovem, com a vida toda, ele tinha o que, 24 anos, ia fazer 24 anos, ele falava de uma maneira, tão inocente assim, e receber essa notícia, é estranho, sabe, é estranho, que apesar de ter sido, por meio do acidente, eu sei que parte veio, da tristeza, que ele andava desatento, na rua, como eu falei, ele tinha se acidentado, caído do Quintandá, e depois disso, ele feriu a perna, várias vezes, porque ele caía na rua, ele andava distraído, ele andava bêbado, e para finalizar esse vídeo, o que eu quero dizer para vocês, é o seguinte, e para mim também, vamos olhar quem está do nosso lado, porque às vezes, tem tanta gente, que não pede socorro, que não fala nada, tanta gente jovem, tanta gente sem problemas, entre aspas, gozando da juventude, e vivendo como quem, só vive, e eu fiquei muito triste com isso, fiquei muito triste, e esses dias, desde ontem, esses dias não, foi ontem que eu soube, me vem as lembranças dele, e é isso, então, se você, vê alguém triste, precisa perguntar, tipo, ai, o que você está passando, não, opa, sabe, dá uma atenção, abraça, conversa com essa pessoa, deixa ao menos, ela saber, que você está ali, e é isso, bom, vou finalizar, esse vídeo por aqui, a vida não é fácil não, viu gente, para ninguém, é isso, bom, comentem, sobre o restante do vídeo, ou sobre qualquer coisa, dê um like, até, estrempe de like, depois disso, enfim, vocês já sabem, é um protocolo, beijo no coração, tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma